Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o novo modelo de você estar visualizando status lá dentro do WhatsApp após a nova atualização que acabou de chegar no WhatsApp. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jtechfone. Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, já estou aqui com alguns contatos e em cima desses contatos vai estar tipo uma bolinha verde, então você aperta em cima dessa bolinha verde do contato ou então em cima da foto e como vocês observam, você já consegue visualizar o status daquela pessoa somente apertando em cima do seu perfil ou então da bolinha verde. sem precisar ter a opção de visualizar status. Então é uma nova configuração e uma nova função que apareceu no WhatsApp para estar melhorando cada vez mais e é muito simples de você estar utilizando, sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jtechfone.